Saudações em Cristo Jesus! Estamos de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical E hoje estaremos estudando a lição de número 10 deste quarto trimestre de 2016 Cujo tema é Adorando a Deus em Meio à Calamidade Se estes vídeos têm edificado a sua vida, se inscreva no canal E receba toda semana um vídeo para a sua edificação Não esqueça de deixar um like abaixo deste vídeo E compartilhe a Palavra de Deus através das redes sociais Que Deus te abençoe e seja bem-vindo! Amados, a lição de hoje tem como base bíblica O segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 12 Que nos faz menção de um acontecimento histórico Na vida do rei Josafá e da nação de Judá É isto mesmo, nós estudaremos sobre a crise política Que o rei Josafá teve que enfrentar Quando nações inimigas se levantaram para atacar Judá E diante das forças delas, Josafá não teria como escapar Ou seja, diante da maior crise da vida do rei Josafá E da história da nação de Judá Josafá enfrentou de modo exemplar Uma circunstância que parecia insuperável Possa ser que você esteja enfrentando Alguma circunstância como esta Que para você é ou seja insuperável Mas nós vamos ver aqui O exemplo do rei Josafá Que começou a buscar o Senhor em jejum Reuniu outras pessoas para clamar a Deus Para orar, para interceder Confessando a sua própria incapacidade Porém, acima de tudo Obedecendo a voz do Espírito Santo Confiando plenamente no Senhor Confiando totalmente no Senhor E rendendo-lhe graças Quero lhe lembrar Que Deus é o nosso socorro Em tempos de crise Faça como o rei Josafá fez Busque ao Todo-Poderoso O Senhor ouviu e respondeu A oração do rei Josafá Enviando-lhe o seu socorro Não tente resolver As situações difíceis sozinho Ore, busque a Deus E você verá o livramento do Senhor Sobre a tua vida Diante da vitória contra os seus inimigos Josafá exalta Josafá adora ao Senhor Seu coração foi afligido pelo temor Mas o tempo de cantar chegou Assim como Deus deu o livramento a Judá Ele dará o livramento também a você Confie nele Muito bem, amados irmãos Josafá era filho do rei Asa Foi rei de Judá Do ano 873 ao ano 849 a.C. É bem provável que o rei Josafá Tenha trabalhado como regente Para o seu próprio pai O rei Asa Que tinha cada vez menos condições De governar durante os dois últimos anos De sua vida O reinado de Josafá Que durou cerca de 25 anos Foi o auge da história de Judá Lembrando, irmãos Que os livros de reis e das crônicas Apresentam a história para nós Da divisão entre as tribos do norte E as tribos do sul em Israel O reino do norte Era formado por dez tribos Cuja capital era Samaria O reino do sul Era formado por duas tribos Duas tribos Judá e Benjamim E a capital era Jerusalém Lembrando que enquanto Josafá Reinava em Jerusalém Acabe reinava em Samaria É bom lembrarmos também Que o reinado de Josafá É comparado ao reinado de Davi Porque Josafá foi um homem Temente a Deus E a sua linda história Está no capítulo 17 Do segundo livro de Crônicas Que descreve As vitórias As riquezas A bênção do Senhor Falou sobre a vida de Josafá A Bíblia diz que Josafá ao reinar em Judá Ele se fortificou contra Israel A história vai nos dizer Que foi um reinado de proezas De bênçãos Embora também ele tenha cometido Erros Erros Como por exemplo Fazendo aliança com Acabe Sem consultar ao Senhor Aceitando o desafio De tomar Ramote Gileade Juntamente com Acabe E foi nesta guerra Que Acabe perdeu a sua vida Então é interessante Nós entendermos Que Josafá Durante o seu reinado Ele purificou Todo o reino de Judá Da adoração a Baal Mesmo tendo ela sido Incentivada Incentivada Pela rainha Jezabel Esposa de Acabe Do qual contaminou Israel Por completo Com a idolatria Nós vamos ver também De acordo com a história Que Josafá Transformou o exército Em uma força terrível Acreditando em uma política de paz Por meio da guerra O texto nos diz O texto bíblico Segundo Crônicas Capítulo 17 Versículo 3 Dizendo que o Senhor Foi com Josafá Porque ele trilhou Os primeiros caminhos De Davi Seu pai E não buscou Baalins Ele buscou Ao Deus de seu pai Ele andou Nos seus mandamentos O Senhor Confirmou o reinado Nas suas mãos E todo o Judá Deu presentes a Josafá Josafá se engrandeceu Foi tão abençoado por Deus Que a Bíblia diz No versículo de número 10, 11 E alguns dentre os filisteus Traziam presentes A Josafá Então Josafá cresceu E se engrandeceu E se engrandeceu Extremamente E a Bíblia diz Que ele edificou Fortalezas E cidades De munições Em Judá Então veja que Ele foi um rei Abençoado Pelo Senhor É por isso que o texto Em foco Em nossa lição No primeiro versículo Vai usar a expressão Dizendo assim E sucedeu o que? Depois Disso Depois de muitas coisas Que aconteceram No reinado De Josafá Como por exemplo Quando ele faz Aliança Com Acabe Ele é repreendido Pelo Senhor Quando ele Também Constrói Embarcações Diz a história Que ele sofreu Um sério Contratempo Ao investir Uma enorme Fortuna Na construção De um estaleiro Em Esiongeber No Golfo De Ágapa Pois o objetivo Dele Era construir Uma frota Para transportar Ouro De Ofir Cuja localização É desconhecida Hoje em dia Toda frota Naufragou Segundo a Bíblia Naufragou Antes que pudesse Zarpar Supostamente Em uma terrível Tempestade A Bíblia Nos fala Sobre isso De uma forma Muito clara Muito clara É lindo Porque a palavra De Deus Ela Nos deixa Bem esclarecido Os acontecimentos Na vida De Josafá Glória a Deus No capítulo 20 Versículo De número 35 Diz Porém Depois disso Josafá Rei de Judá Se aliou Com Acasias Rei de Israel Acasias Era da linhagem De Acabe Que procedeu Com toda impiedade Aliou-se com ele Para fazerem Navios Que fossem Atarsis E fizeram os navios Em Enziongeber Porém Porém Eliezer Filho De Dodavá Demareça Profetizou Contra Josafá Dizendo Visto Que te aliaste Com Acasias O Senhor Despedaçou As tuas Obras E aí o texto Vai terminar Dizendo E os navios Se quebraram E não Puderam Ir a Taças Então veja Que Josafá Era um homem Como nós Mas como foi temente a Deus Foi próspero E abençoado Então é numa etapa De bênçãos De Deus Na vida de Josafá Que nós vamos encontrar Este fato histórico No capítulo 20 Do segundo livro De crônicas Quando a Bíblia vai dizer Que os filhos De Moab E os filhos De Amon E com eles Alguns outros Dos Amonitas Vieram a peleja Contra Josafá Tá Algumas traduções Vai nos dizer Que eram Das montanhas Homens das montanhas De Seir De Seir Então é importante Nós Enfatizarmos Irmãos Que Montanhas de Seir Era um outro nome Mais original Para Edom Tá Relacionar O monte Seir Com Amon E Moab Lembrando que Amon e Moab Eram descendentes De Ló Tá Nós tratamos isso Na lição Anterior Amon e Moab Então o que acontece Relacionar O monte Seir Com Amon e Moab Apoia a opinião De que A Síria Que é citada aqui No versículo 2 Do texto bíblico É Edom Na verdade Edom Então Estas eram Todas Nações Irmãs De Israel E por esta razão Segundo a história Moisés e os israelitas Eram proibidos De invadi-las Na época Da jornada De Israel Do Egito Para Canaã Edom Era um outro nome Dado Para Ezaú Irmão De Jacó Vemos como que é importante Nós entendemos E compreendemos Da onde surgem Esses Povos Esses povos E Nações Ok Então dado a isso Irmãos Nós vamos ver Que Josafá Ele Vai Enfrentar Um momento Crítico No seu reinado A única Solução Que ele vê É correr Aos pés Do senhor Não era Confiar No seu exército Não daria Tempo dele Mobilizar O exército Porque em menos De vinte horas A notícia chegou E em menos De vinte horas É Aquelas tribos Inimigas Iriam Atacar Jerusalém Iria Atacar Judá Então É Josafá Ele Foi Buscar Ao Senhor Quando ele Recebe A notícia Ele Como homem Ele Teme Ele Teve Medo Irmãos Ter medo Muitas das Vezes É muito Bom Porque Nós passamos A confiar No senhor Confiar Em deus Confiar Na sua Palavra Glória a jesus A palavra Do senhor Diz que Quando josafá Temeu Ele Pôs Se Colocou Se Na Posição De Buscar Ao Senhor Buscar Ao Senhor Ele É Ajuntou Todo o Povo Em Jerusalém Para Pedir Socorro Ao Senhor O salmo Cento e vinte e um Se cumpre aqui Eleva os meus olhos Para o monte De onde Me virá o socorro Quantas vezes Olhamos para Todos os lados E não vemos Uma porta de escape Aonde buscar O socorro O meu socorro Vem do senhor Que criou Os céus E a terra Glória a deus Ó amados Atentemos Para A postura Do rei Josafá Diante Dessa Circunstância Deste Momento De crise Em sua Vida Em seu Reinado Que atingiria Toda Aquela Nação Pois Josafá Ao ter Conhecimento Do ataque Dos povos inimigos Da invasão Dos moabitas E amonitas Lembrando que Irmãos Os moabitas E os amonitas Começaram a se levantarem Contra Judá Desde os dias De Davi Josafá Ele se coloca Em oração Convoca o povo Para oração E o interessante É que Até mesmo Até mesmo A começar Da liderança Do líder De cada família Esposas E filhos Se colocaram Na presença Do Altíssimo O texto Nos diz Que Josafá Se pôs Em pé Na congregação De Judá E de Jerusalém Na casa Do senhor Diante Do pátio Novo E disse Ah senhor Deus De nossos Pais Porventura Não és tu Deus Nos céus Aqui Ele começa A sua Oração Glória a Deus Irmãos Em momentos De crise A oração É uma fonte De força Capaz De nos fazer Recordar Experiências Prévias Em que Fomos Ajudados Por Deus Aleluia O rei Josafá Invocou O Deus De seus Pais E relembrou Libertações Ocorridas No passado Sim Ele lembra Através Da sua oração Acontecimentos Do passado Ele está Diante Do Pátio Novo Ou seja Este Seria O pátio Externo Provavelmente Renovado Ou Reconstruído Desde os Dias Do rei Salomão E sob a Sombra Do templo Josafá Se lembrou Excitou A oração De seu Tataravô Na ocasião Em que o local Santificado Havia Sido Dedicado Conforme Está lá No capítulo 6 De segundo Crônicas Versículos 28 a 31 O rei E o seu povo Se depararam Com o tipo De dilema Que todos Nós Enfrentamos Mais de Uma vez Em nossa Vida Que dilema Ele diz Assim Não sabemos Nós O que Faremos Quantas Vezes Irmãos Nos vemos Cercados E nos Encontramos Na mesma Situação De Josafá E dizemos Senhor E agora Não sei O que Fazer Porém Ele também Tinha um Recurso Para a solução Do problema E qual era Este recurso Oh amados Em meio Este meio Ou este recurso Ele está A disposição De todo Verdadeiro Servo De Deus Josafá disse Os nossos olhos Estão postos Em ti Aleluia Isto é Confiança Plena No Senhor Isto é Confiança Plena Em Deus Ele diz Em sua oração Os filhos De Amon E de Moab E os Das Montanhas De Seir Ele Apresenta Deus O problema Ele tem Convicção De que O Senhor Agirá Em sua Vida Glória Deus A pergunta Que ele faz Ao Senhor Na oração Ah Deus Nosso Porventura Não nos Julgará Porque em Nós Não há Força Perante Esta Grande Multidão Que vem Contra Nós Não sabemos Nós o que Faremos Porém Os nossos Olhos Estão Postos Em ti Foi Quando Irmãos Deus Toma A Jaziel Como Membro Da divisão De Asaf Dos Levitas Jaziel Provavelmente Era Músico Aleluia Um Músico Que Foi Cheio Do Espírito Santo Um Moço Que Foi Cheio Do Espírito Santo Porque a Bíblia Diz O Versículo 14 Então Veio Espírito Do Senhor No Meio Da Congregação Sobre Jaziel Filho De Zacarias Filho De Benaias Filho De Jeel Filho De Matanias Levita Dos Filhos De Asaf Um Músico Cheio Do Espírito Santo Aqui Cabe Uma Pergunta Como Está A Vida De Nossos Músicos Nos Dias Atuais Estão Cheios Do Espírito Santo Deus Não Pode Usar Também Um Músico Para Profetizar Para Pregar A Palavra De Deus Para Anunciar A Vontade Divina Através De Um Instrumento Através De Um Louvor Amados Irmãos A Música Naquele Tempo Tinha Um Papel Important Na Vida Religiosa De Israel Assim Como Também Nos Dias De Hoje A Música Tem Uma Grande Importância Em Nossos Cultos De Adoração A Deus Naquele Tempo O Povo Ia Para As Batalhas Louvando A Deus Como Instrumentos E Com Suas Vozes Sim Os Instrumentos E Com Voz Eles Adoravam Ao Senhor Mediante A Ação Do Espírito Sobre Jaziel Então Deus Dá A Instrução De Como Josafá Deveria Agir Glória a Deus Disse o Senhor Assim Diz o Senhor Não Temais Nem Vos Assusteis Por Causa Desta Grande Multidão Pois A Peleja Não É Vossa Senão De Deus Aí Vem a Instrução Do Senhor Amanhã Descereis Contra Eles Eis Que Sobem Pela Ladeira De Ziz Deus Deu A Revelação De Por Onde Os Inimigos Vinham A Ladeira De Ziz Era um Leito De Rio Seco Ao Norte De Engedi Sim O Deserto De Jeruel Localizava-se Entre Hebron E O Mar Morto Olha o Que Deus Está Dizendo Descereis Contra Eles Eis Que Sobem Pela Ladeira De Ziz E Os Achareis No Fim Do Vale Diante Do Deserto De Jeruel E Nesta Peleja Não Tereis Que Pelejar Pará Está Em pé E Vede A Salvação Do Senhor Para Convosco Ó Judá E Jerusalém Não Temais Nem Vos Assusteis Amanhã Saíres Ao Encontro Porque O Senhor Será Convosco Glória a Deus Aleluia Irmãos Nós Vemos Aqui A A Ação Dos Músicos Entre Eles Porque Os Coatitas Os Coatitas Os Coraitas Eram Membros Da divisão Levítica De Emã Os Coraitas Eram Subclã Dos Coatitas Ou seja Eles Eram Porteiros Do Templo Porteiros Do Templo Sua Resposta Positiva A Resposta De Josafá É Ao Que Deus Havia Falado Através De Jaziel E O Louvor A Deus Foi Importante Como Qualquer Outra Preparação Militar Isto É Muito Importante Na História Sagrada Amados Irmãos Quando falamos Da oração Do Rei Josafá Ao Senhor Nos Mostrando Plenamente O Sucesso Ao Servir A Deus Qual Que É O Sucesso Ao Servir A Deus O Sucesso Servir A Deus Requer Completa Confiança Dele Né Mas Quando Falamos De Oração É Necessário Se Fazer Aqui Algum Comentário Por Que Eu Quero Unir Aqui Os Pensamentos De Ronald Dunn Com Edron Muhay Que Nos Diz Assim Presta Atenção No Que Ele Diz Em Relação A O Livro De Atos Contém Inúmeros Registro De Reuniões De Oração Cada Avanço Impulsionado Pela Igreja Primitiva Estava Imerso Em Oração Observe Mais Mais Uma Vez A Igreja No Dia Do Pentecoste Oraram Por Dez Dias E Pregaram Dez Minutos E Três Mil Pessoas Se Converteram Hoje Oramos Dez Minutos Pregamos Dez E Ficamos Embevecidos Quando Uma Pessoa Se Converte Olha o que Disse Andrew Murray Jesus Nunca Ensinou Seus Discípulos A Pregar Mas Sim A Orar Saber Falar Com Deus Excede A Competência Humana De Falar Com Homens A Exemplo De Josafá É Não Devemos Orar Somente No Tempo De Crise O Cristão Ele Tem Que Ter Uma Vida Ativa De Oração Principalmente O Líder O Professor De Escola Dominical O Sacerdote Do Lar Precisamos Ter Uma Vida Contínua De Oração Isto É Responsabilidade De Cada Um De Nós Porém Irmãos Veja Que O Texto Diz Capítulo 20 De Segundo Crônicas E Versículo 20 Pela Manhã Cedo Se Levantaram E Saíram Ao Deserto De Tecoa E Saindo Eles Pôs-se Em Pé Josafá E Disse Ouve Me Ajudá E Vós Moradores De Jerusalém Crê No Senhor Vosso Deus E Estareis Seguros Credo Nos Seus Profetas E Prosperareis Aqui está O sucesso Em servir A Deus É Confiança Plena No No Senhor É A Cidade De Tecoa Irmãos Era Uma Cidade Localizada A Aproximadamente A 16 Quilômetros Ao sul De Jerusalém O Deserto De Tecoa É Ficava Entre A Cidade E A Ladeira De Ziz Era A Orientação Que Deus Dava A Eles A Respeito Daquela Guerra E Como Eles Iriam Vencer Aquela Guerra Confiando Plenamente No Senhor Josafá Coloca Os Músicos A Frente Porque A Bíblia Diz E Aconselhou Se Com O Povo E Ordenou Cantores Para O Senhor Que Louvassem A Majestade Santa Saindo Diante Dos Armados Então Vinha Primeiro Os Cantores E Depois O Exército Armado Atrás Dos Cantores A Bíblia Diz O Verso 22 E Ao Tempo Em que Começaram Com Júbilo E Louvor O Senhor Pôs O Senhor Pôs Emboscada Contra Os Filhos De Amon E De Moab E Os Das Montanhas De Seir Que Vieram Contra Judá E Foram Desbaratados Porque Enquanto Eles Louvavam O Senhor Agia Enquanto Eles Adoravam O Senhor Pelejava Por Eles Pois Afinal Aquela Peleja Não Era Do Povo De Judá Aquela Peleja É De Deus Confie Plenamente No Senhor O Que Você Está Esperando Para Confiar Em Deus Vai Louvando Vai Adorando Confiando Plenamente No Senhor Que Você Verá Deus Agindo Por Você Aleluia Glória a Deus Os Filhos De Amon E Moab Se Levantaram Contra Os Moradores Das Montanhas De Seir Ou Ou seja Eles Se Estranharam Entre Si E Começaram A Matar Um Ao Outro Mataram Um Ao Outro Se Destruíram A Si Mesmo Glória a Deus E Sabe O que O que Ocorreu Irmãos A Bíblia Diz A Palavra Do Senhor Nos Diz Que No Versículo De Número 24 Diz Entretanto Chegou Judá A Atalaia Do Deserto E Olharam Para A Multidão E E Eram Corpos Mortos Que Jaziam Em Terra E Nenhum Escapou Nenhum Escapou Sabe O que Acontece Quando Oramos E Confiamos Plenamente Em Deus O Vale De Baca Que Está Registrado No Salmo 84 No Versículo De Número 6 O Qual Passando Pelo Vale De Baca O Vale De Lágrimas Pode Se Transformar Em Vale De Louvores O Vale De Baca Vai Se Transformar Em Vale De Beraca Em Sua Vida O Vale De Lágrimas Vai Se Transformar Em Vale De Louvor A Deus Porque A Sua Vitória A Nossa Vitória Será Amplíssima Quando Confiamos Em Deus E Lembre-se Se Você Está Enfrentando Como O Rei Josafá Uma Terrível Crise Na Tua Vida Não Desanime Não Se Renda Diante Das Ameaças Do Inimigo Ore Jejue Adore E Veja O Livramento Do Senhor Sobre A Sua Vida Que Deus Te Abençoe E Até A Próxima